Oi pessoal, bom dia, bom dia para vocês pilotando fogão com a Aline na cozinha para mais uma receitinha. A nossa receita de hoje são anéis de cebola empanadinho, vocês gostam? Pois é, é uma maravilha para vocês comerem assim no churrasco, aquela picanha, aquele contra filé. Fica maravilhoso, gente, e fica super sequinho. Vamos fazer? Então vamos lá. Olha só, aqui eu tenho meia cebola, cortei a cebola e fiz os anéis, né? Você corta a cebola e faz os anéis. Aqui eu coloquei três colheres de farinha de trigo, chimichurri e coloquei um pouquinho de ervas finas. Então eu vou colocar um pouquinho de sal aqui nessa farinha. Aqui é o fubá e o fubá também com chimichurri, ervas finas e vou colocar um pouquinho de sal também. Então temperamos eles, olha, é só misturar. É muito fácil de fazer e fica crocantinho. Eu já até fiz alguns ali, já fritei. E agora eu vim aqui preparar para vocês. É uma receitinha que dá super certo. E vocês não gastam tanto, né? O temperinho aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? Tem pessoas que gostam de pimenta calabresa, pimenta do reino, né? Então eu não uso. Estou fazendo aqui desse jeitinho. Pronto. Somente isso. Eu vou colocar aqui minha frigideira. A minha frigideira, gente, é porque eu já fritei. Então ela está ali com um pouquinho de farinha no fundo. E o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui água, tá? Eu coloquei um copo d'água aqui. Nós vamos pegar o anel da cebola. Deixa eu baixar aqui direitinho. Nós vamos pegar, molhar aqui os anéis. Eu vou até deixar aqui dentro já, sabe? Ó, alguns. Você molha aqui. Vem na farinha de trigo. Passa na farinha de trigo. Ó, gente. É muito importante aqui essa etapa aqui, ó. Passa na farinha. Não era nem para eu colocar aqui nada. Molha rapidinho aqui. Vem para o fubá. Faz esse processo aí. Algumas vezes. Umas três, quatro vezes. Você faz esse processozinho aqui, tá? Não precisa de ovo. Nada disso. Ó, passou aqui. Vamos voltar muito rápido. Muito rápido mesmo dentro da água. Ó, entrou na água. Vem para cá. Passa na farinha novamente. Ó. Viu? Achou difícil? Não é não, viu, gente? Aqui já está o ideal. Mas eu vou deixar o último aqui passado no fubá. Tem outras formas de fazer esses anezinhos, né? Tem pessoas que fazem com ovo. Eu achei maravilhoso fazer desse jeito aqui. Prontinho. Empanadinho. Vou colocar aqui na tábua. Vou fazer mais um para vocês verem. Aqui do dedo. Molhou. Molhou na água. Vem para a farinha de trigo. Vamos na água rapidinho. Fubá. A quantidade aqui da farinha, das farinhas, vocês põem de acordo com a quantidade que vocês vão fazer, tá? Eu estou fazendo com meia cebola. Passou. Passou. Rápido aí. Vem para cá. Viu, gente? É isso aqui, ó. Se vocês tiverem, se vocês quiserem, eu vou ensinar uma forma mais prática também. Eu gosto muito de empanar essas coisas assim dentro de um plástico. Eu coloco a farinha ali e depois eu sacudo. Ó. Prontinho aqui, ó. Vou fazer em todos eles. Vou deixar isso aqui com a farinha. Olha. Eu vou fazer em todos eles e volto para fritar, tá? E os nossos anéis ficaram todos empanados. Aí o óleo já está esquentando para a gente fritar. O segredinho. Não pode colocar muitos anéis na frigideira, viu, gente? É colocar no mínimo dois, dependendo do tamanho da frigideira. E também deixar tostar de um lado. Tostou de um lado, a gente vira, tá? Então, aqui está já a frigideira esquentando. Lembrando que o óleo está assim porque eu já fritei. No início eu falei que eu já fritei. Então, por isso que o óleo está mais amarelado, tá? Então, vamos esperar esquentar. E vamos colocar os nossos anéis. Deixa eu botar um pedacinho de cebola aqui para ver. Ainda está frio. Vamos aguardar. Já esquentou. Então, vamos colocar aqui. Esse anel é tão grande. Então, vou colocar um grande e um pequeno. Vamos fazer assim para garantir a perfeição dos nossos anéis. Tá, gente? Dá certo. Fazendo assim do jeitinho que eu estou falando, vai dar certo. E os nossos anéis ficaram prontos, gente. Olha que maravilha. Eu passei o último pelo fubá. Mas vocês podem passar a última camada pela farinha de trigo, tá? Gostaram? Então, façam, gente. Façam. Se vocês gostarem, posta. Se fizerem e gostarem, e vocês se fizerem, posta lá no Instagram, que eu tenho prazer de repostar, tá? Eu terei o maior prazer em repostar. Outra coisa, gente. Fica super firmezinho, crocantezinho, viu? Por fora. E com a cebola molinha por dentro. Tá bom? Então, é isso aí. Se inscrevam lá, gente. Me sigam lá no Instagram. E curtam também a minha página no Facebook. Quem não é inscrito, se quiser se inscrever, eu vou agradecer. Tá bom? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho